Na noite de sexta-feira, 25 de novembro, foi realizada uma sessão solene para homenagear membros e líderes da Loja Potência Grande Oriente Maçônico do Brasil. A solenidade foi requerida pelo vereador Adewair Cabral, do PTB, e foi realizada na Loja Potência Gombi, onde as reuniões da Irmandade são realizadas. Para mim é um prazer muito grande estar homenageando essas pessoas, esses homens que fazem um trabalho belíssimo, principalmente individuais, principalmente a amizade, o trabalho de ajudar um ao outro, a comunidade. Então é muito importante essas pessoas na vida das comunidades, principalmente aqui na maçonaria hoje, vamos estar homenageando essas pessoas que de uma forma ou de outra trabalham em prol do ser humano, em prol de cada pessoa. Então é muito importante. Para mim é um prazer enorme estar homenageando essas pessoas aqui hoje. E a moção de aplausos é justamente uma honraria para homenagear pessoas que prestam serviço à população de caridade e até auxiliam o poder público nessa gestão. Sim, o trabalho deles são muito importantes, principalmente na falha do poder público, aí que entra a maçonaria para poder fazer esse trabalho, esse vácuo que existe entre a comunidade e o poder público. E a maçonaria está presente para poder estar auxiliando, estar ajudando as comunidades que tanto precisa. Ao todo foram entregues 23 honrarias e dentre os homenageados estão o soberano Grão Mestre Federal, Ricardo Saliba, soberano Grande Comendador, Sales Moreno, sereníssimo Grão Mestre Estadual, José Valdecir Dias e o venerável Mestre e poderoso Secretário de Política, Weller Marcos da Silva Ferreira. Para nós é com muita alegria, porque muito que fala da gente, mas quando a gente vê o reconhecimento do órgão público pelos trabalhos que a gente está desenvolvendo, tantos nossos trabalhos sociais como o nosso trabalho de mudar essas pessoas e ser as pessoas melhor, que é o trabalho dessa instituição. É uma escola de líderes que vem preparar homens para que possam ajudar na nossa sociedade. Então a gente vê com muita alegria esse reconhecimento do nosso trabalho. O Grande Oriente Maçônico do Brasil é uma instituição nova, administrativa. A maçonaria é milenar, é a instituição mais antiga no mundo. E o Gombi, ele tem 15 anos de vida e num trabalho árduo. Hoje nós somos em 117 lojas espalhadas em vários estados. A nossa sede fica lá no estado de São Paulo. E aqui no Mato Grosso em si, nós estamos aqui em Várzea, em Cuiabá, em Rondonópolis, com várias lojas, com um trabalho social monstruoso. E essa parceria que a gente quer ter. As pessoas muitas vezes veem a gente com outros olhos, mas os nossos olhos é para devolver para a sociedade melhoras. Então através do conhecimento, através das ações sociais, a caridade. Então a gente vê com muito orgulho para nós esse reconhecimento, esse trabalho e esse merecimento. Eu queria primeiramente dizer que estou muito feliz em poder estar aqui em Cuiabá, sendo homenageado pelo nosso vereador Devaí Cabral. E dizer que estou muito feliz em poder visitar essa cidade maravilhosa e receber essa honraria como cidadão cuiabano. Me sinto assim muito honrado de estar aqui e poder receber essa honraria de vocês. E a Irmandade sempre tem prestado serviços para a sociedade ao longo da sua história, e por isso essa homenagem. Exato. A maçonaria vem fazendo um serviço social, ajudando e apoiando outras instituições, ainda que veladamente. Porque a maçonaria, tudo o que faz, ela não gosta de aparecer. Há quem diga que nós somos meio secreto, mas não somos secretos, somos discretos. Então nós fazemos ações sociais, porque a gente entende que a gente precisa ajudar a humanidade. E essa é a nossa missão. É muito importante o vereador ceder essas homenagens a nós, porque a gente trabalha no silêncio. A máxima gente sempre usa um bordão da maçonaria que é fácil com a mão direita, sem que a mão esquerda fique sabendo. Então, aí eu conversei com o vereador e resolvi homenagear esses irmãos, que sempre trabalham em prol da comunidade, da sociedade. E com isso eu convidei alguns irmãos para fazer essa sessão magna, sessão branca, aberta para toda a população, quem quiser poder assistir. E aproveitei, assim seja, para estar homenageando eles também. Eles sempre ajudam, vem do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, vem de Minas Gerais, e sempre está ajudando aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Então, achei justa a homenagem para eles. O vereador Adeveri Cabral também foi homenageado na sua lenidade, recebendo duas honrarias especiais. Eu não poderia deixar de vir a essa cidade e não poder agraciar esse vereador, que tem feito um belíssimo trabalho, uma legislatura muito gratificante. As pessoas vêm falando muito dele para a gente, mesmo lá no Rio de Janeiro. Então, eu queria agraciar o vereador como, primeiro, imortalizá-lo, através da Academia Brasileira de Ministros Evangelicos e Teólogos. Então, ele vai receber uma, digamos assim, estaremos imortalizando ele na cadeira 114, nesta Academia. Ao mesmo tempo, estaremos autorgando a comenda do grande reformador, teólogo Martinho Lutero. Então, ele receberá hoje essas duas homenagens nossas aqui, do Rio de Janeiro, diretamente aqui para Cuiabá. Cuiabá.